E aí, João Kleber? Tranquilo? Ô, João, tá sabendo do novo hit do momento, querido? Assista aí que cê vai descobrir. É, pitoninho, junto vai dar rumo. Aquei, aquei! Ô, mais! E o aluno gostou. Joga o gás pra ele. Essa dança do meu... Vou acabar do mesmo jeito, mano. Mas eu faço café, você faz o arroz. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Bom, eu coloquei a pegada, então. E aí, a gente pega... Aí, sabe o que a gente compra? Ô, gás! Ah, não sei. Cara de pau. Ô, gás! Ô, gás! Ô, gás! Ô, gás! Ô, gás! Ô, gás! Essa dança do meu... Oh, mais uma, mais uma. Vamos rir, vamos rir! Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys!